E atenção você aqui de Campo Grande, viu? Hoje, a partir das 7 horas da noite, acontece no auditório do Sindicato Rural de Campo Grande a palestra Climatologia Cíclica de Precisão. Você já ouviu falar desse termo? E se você não é aqui do entorno, preste muita atenção nas informações do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o Dr. Ricardo Reis, ele que é da Universidade Federal do Oeste da Bahia, ele é da Geodrone, que atua no ramo da agricultura de precisão, clima e também com pesquisas multitemáticas ligadas ao agronegócio e meio ambiente. Bom dia, Dr. Ricardo Reis, bem-vindo ao programa. Vamos começar desde o início, esse termo ainda é novo. O que significa Climatologia Cíclica de Precisão ou Geoclima? Certo, bom dia. Bom, o grande significado da climatologia cíclica é que o nosso planeta tem naturalmente ciclos do nosso clima, os quais podem ser facilmente visualizados através de alguns tipos de rocha. Então, esses registros ficam em alguns tipos de rocha. Esses ciclos têm durações que podem ser de alguns milhões de anos, milhares, ou até ciclos já dentro do nosso tempo de vida, mais próximo ao nosso tempo de vida, de 120 anos, de 11 anos, o ciclo de um ano para o outro, com a alteração das estações do ano. Normalmente, o senso comum, ou mesmo a questão técnica do dia a dia, observa esse ciclo mais natural e mais próximo. Menor, né? É, que seria as estações do ano, mas observa que tem uma variação. Mas para poder trabalhar com esses ciclos mais antigos, ou de escalas de tempo diferente do nosso tempo de vida, tem que recorrer aí à geologia, aos estudos geológicos. Então, isso eu trabalhei na minha tese, trabalhando aí com paleoclimatologia. Então, nós pegamos os últimos... Isso tem a ver com as eras? As eras influenciam também na questão do clima? Ou é mais... vai além disso? É, as eras é um sentido de mensurar tempo, né? Tempo. Não é por aí. Não, aí se nós voltarmos, por exemplo, assim, a... Vamos pegar um tempo mais próximo a gente, nos últimos 30 mil anos, né? Nós tivemos áreas do Cerrado que choveu, por exemplo, pegando aqui Mato Grosso como referência, né? Variando de 3 mil e poucos milímetros, né? Nas áreas mais secas, na divisa com o estado de São Paulo, né? Nas áreas que chove menos, até chegar a situações de 600, 700 milímetros, né? Isso se replica em outras áreas do Cerrado. Então, isso está pegando somente um momento mais recente, né? Mas, como eu disse, isso ocorre... Tem um ciclo muito importante de 11 anos do Sol, né? Que separa bem essa diferença entre... Quando nós teremos uma concentração maior de chuva no ambiente do Cerrado, no ambiente subtropical, né? Ou mesmo no ambiente equatorial, lá na região da Amazônia. Então, assim, uma sistemática fácil de se trabalhar. Quando eu digo fácil, para quem está da área, dentro da geologia, né? Digamos assim, os alunos do terceiro semestre, né? Já compreendem bem essa questão, né? A parte ruim é que não é bastante divulgado, né? Não fica assim... Eu fui a primeira vez, confesso que foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Certo. E aí, geralmente, a gente vem à previsão normal, né? De tempo, como a gente chama todos os dias a somar metrologia. Faz uma previsão por vezes estendida, mas no máximo uma semana, duas. É o padrão que a gente está acostumado. E esse vai mais além e ele é mais acertado, o resultado? Isso. Ele se repete? Os padrões se repetem? Isso. Esse é o grande ponto. Os padrões se repetem, né? E aí, com a climatologia cíclica de precisão, identificar quando é que cada um desses eventos vão retornar. Então, o tempo de retorno e de permanência desses eventos, né? Então, eles são mais assertivos, né? E quando nós começamos o projeto, né? Nós definimos, inicialmente, as previsões de 12 meses, depois trabalhando com 30 dias e 15 dias e aquelas previsões também do dia, momentânea, né? E hoje já evoluindo para a escala de 11 anos, né? Isso está relacionado mais com a sequência de uma pesquisa agora com o pós-doc. 11 anos já se consegue mensurar? Já se consegue trabalhar bem. E agora é a pesquisa nova relacionada até o meu próprio pós-doc, né? Que nós estamos direcionando agora, né? Então, na perspectiva de planejamento de longo prazo para o agronegócio e curto prazo, seja uma operação, uma tomada de decisão no sentido de, olha, qual variedade de qual ciclo eu vou utilizar, né? Ou mesmo, pegando a nossa região lá no Mato Piba como referência, né? Temos muitos telespectadores de Mato Piba nesse momento, inclusive. Certo. Para o Mato Piba, nós temos uma complexidade do nosso sistema atmosférico um pouquinho maior, ou seja, nós temos mais subsistemas agindo do que aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? E para se trabalhar, às vezes, concluindo a linha de raciocínio da pergunta, seria, olha, qual variedade, qual ciclo em função do veranico, que veranico é um período de estiagem que nós temos lá durante a chuva, né? Então, ou seja, eu consigo trabalhar desde a minha operação, né? No sentido de operação de plantio, né? Eu consigo trabalhar plantando mais no pó, eu consigo trabalhar fazendo aplicação de defensivo de maneira que eu não perca ou que ela seja mais efetiva, né? Então, ou seja, consegue influenciar desde o 11 ano, né? Hoje, no sentido prático, né? Desde 12 meses, né? Para poder pensar num planejamento, num prazo maior, até o planejamento de curto prazo. E serve tanto para a agricultura quanto para a pecuária? Tanto para a agricultura quanto para a pecuária. E, em falar nisso, como vai ser hoje a palestra para o pessoal aqui no entorno de Campo Grande? Faço o convite, então, para o pessoal que está sintonizado aqui. Qual a importância de acompanhar o que significa, então, essa climatologia cíclica de precisão? Certo. Bom, hoje nós teremos, então, a palestra às 19 horas no Sindicato dos Produtores Rurais. E o que interessa, no sentido prático, eu sempre começo, quando eu inicio esse tipo de palestra em algum estado, é tentar simplificar, tentar mostrar de que maneira que ocorrem aí esses ciclos, né? Para as pessoas começarem a entender um pouquinho mais que a climatologia é bem diferente daquilo que está posto, né? Hoje em dia, tem condições de trabalhar com técnicas para se ter maior assertividade. Está certo. Recebi aqui o doutor Ricardo Reis, ele que é da Universidade Federal do Oeste da Bahia, da Geodrone, e tem esse conhecimento. Vai começar agora um pós-doutorado sobre o assunto? Isso. Puxa vida. Responsabilidade. Muito trabalho, né? Mas por aqui, então, se você é em torno de Campo Grande, auditório do Sindicato Rural, a partir das 7 horas da noite. Muito obrigada, boa palestra e bom retorno, você trabalha lá em Mato Piba, né? Lá na região de Mato Piba. Exatamente. Ok, muito obrigado.